Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Prancheta Fala Galo Análise. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Libertar, o nosso adversário de logo mais, o primeiro adversário do Galo nessa fase de grupos da Libertadores. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre como joga o Libertar, quais são as principais características, quem são seus principais jogadores. Então, vem com a gente aí, a gente vai começar pelo campinho, para entender um pouco da escalação, do esquema proposto tanto pelo Libertar quanto pelo nosso Galo. Antes de mais nada, eu queria pedir, se possível, se você ainda não for inscrito, se inscreva aí nas redes sociais do Fala Galo, arroba falagalo13, tanto no Instagram quanto no Twitter, que está aparecendo aí na tela, e nas redes sociais aí do Galo Análise, arroba galoanálise também, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você puder prestigiar a gente, tenha certeza que isso ajuda demais, tá ok? Bom, então vamos lá. O Galo, ele deve ir, né, provavelmente, no seu já habitual 4-1-3-2. Mas, lembrando aí, né, que a nossa dupla de ataque, já vou começar ali pela frente, deve ser Vargas e Paulinho, porque é o Hulk, tá fora, levou, tá suspenso aí, né, pelo cartão amarelo, pela punição aí da fase da pré-libertadores ainda, né, os cartões amarelos que ele levou. Sacha foi vendido, né. O Pavão ainda tá suspenso, né, ele ainda cumpre mais dois jogos de suspensão nessa fase de grupos, esse jogo e o próximo, então, provavelmente, né, a nossa dupla de ataque aí deve ser Paulinho e Vargas, não tem nem como fugir muito disso, a não ser que o Kudê nos surpreenda, né, e entre aí com um esquema diferente, com um atacante, o que seria menos provável, mas não impossível. Mas, a princípio, a gente tá apostando aí na manutenção desse 4-1-3-2, com Paulinho e Vargas ali na dupla de ataque. O trio de meias, né, a gente, provavelmente, a gente vai ter o Patrick ali pela esquerda, o Zaratio centralizado e como joga o Zaratio, né, e o Edenilson ou o Pedrinho, aí fica a dúvida ainda, né, o Kudê também parece que tá tentando extrair o melhor de cada um ali pela direita e ainda não tá muito convencido, né, nem do Edenilson, nem do Pedrinho, ele tem revezado bastante ali. Nosso volante deve ser o Otávio por dois motivos, né, primeiro porque, como nós sabemos, todos sabem, o Alan tá machucado, vai levar aí mais quase dois meses aí pra retornar, né, e o Batalha, que foi contratado junto ao Mallorca da Espanha, a comunicação, né, entre clube e CBF, não houve, perdão, entre CBF e Comembol Libertadores, não foi feita há tempo, até as 15 horas, né, da segunda-feira, então pra esse jogo, o Batalha não pode ser relacionado. Pro jogo seguinte, né, o segundo jogo da fase de grupos, sim, a gente já pode contar com ele, e também pra final domingo contra o América também, a gente pode contar com a presença do Batalha, mas pra esse jogo aí de hoje, né, provavelmente o nosso volante vai ser o Otávio. Linha de quatro ali atrás, dupla de zaga, não tem muito mistério, né, é Jameson e Lemos, até porque tem performado bem, né, tem feito uma dupla bem interessante, eu ainda acho, eu falo isso em todos os programas que eu participo, né, ainda acho que o Fux pode filiscar ali uma titularidade, ele e o Lemos, mas tá voltando agora, né, acabou de sair da transição, começou a treinar com bola, enquanto tá longe ainda do seu retorno aos gramados, mas ainda acho que provavelmente aí a dupla nossa pode ser Fux e Lemos. Mas pra hoje é Jameson e Lemos, sem mistério nenhum. E aí as laterais, né, Mariano jogou a partida anterior, então a gente tá apostando aqui na presença do Sarávia, até porque não tem o Pavon, né, pra ser mais agudo aqui no corredor, quando tem o Pavon, o Kudê tá optando, inclusive, jogar com o Mariano, mas na base da jogada, né, Mariano jogando quase como um homem de meio ali ao lado do Otávio, quando a gente tá com a bola, mas como não tem o Pavon também, eu tô apostando aqui na presença do Sarávia na direita, e na esquerda o Kudê também parece que ainda tem uma dúvida, né, ele tem alternado bastante aí, Rubens, Dodô, testado bastante os dois. Como o Rubens jogou a partida contra o América, né, a gente tá apostando aqui no Dodô entre os 11 iniciais, goleiro, Everson não tem muito mistério. Como joga o Libertar? O Libertar joga quase sempre num 4-3-3, então a primeira linha de 4, né, deve ter a presença do Vieira e do Barbosa como dupla de zaga, e aqui a gente tem o Pires na direita, o Pires é um jogador bastante conhecido, rodado, né, e o Espinoza na esquerda, embora o Pires também possa jogar pela esquerda, mas eu acho que vai vir o Pires na direita e o Espinoza na esquerda, é o que mais tem se repetido por aí, né, a gente pode até ter algumas surpresas em relação à lateral esquerda, porque ele tem testado alguns outros jogadores por ali, né, a gente já viu a participação de, não apenas do Espinoza, mas de outros jogadores por ali, então, assim, o Jimenez, por exemplo, pode ser que pinche ali na esquerda, mas eu acho que deve ser Espinoza. O volante, aí também varia, porque o Libertar tá com um problema, né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tem duas ausências importantes aqui nesse meio, dois jogadores importantes que fazem muita falta, que não estarão presentes, né, jogadores, inclusive, de muita pegada, que dão muita vitalidade ali no meio, então, esses caras vão fazer falta com certeza, né, a gente tá falando aqui do volante que tem mais desarmes na equipe, então, isso é importante, né, o Cabaleiro, e o Martínez, que é o segundo jogador que tem mais desarmes na equipe, então, são jogadores que costumam jogar por aqui, né, o Cabaleiro fazendo esse primeiro volante aqui, o Martínez joga um pouco mais à frente, então, esses jogadores não estarão nesse jogo, então, a gente deve ter o Campuzano como primeiro volante, o Sanabria e o Gomes como interiores, mas eles também trocam muito, porque eles são todos meio campistas, né, o Sanabria pode começar como volante, pode jogar mais atrás, ou o próprio Gomes, ou a gente ainda pode ter alguma outra surpresa entre essa dupla aqui, devido aos desfalques da equipe, mas, a princípio, né, Campuzano como volante, Sanabria, meia interior pela direita, o Gomes interior pela esquerda, ressaltando de novo que a gente pode ter alguma inversão nesses nomes aqui. Os três da frente aqui, atenção aqui, né, o Vilalba é um dos caras, assim, artilheiros da equipe, e o Mel Garejo também é um dos artilheiros da equipe, então, muita atenção com esses ponteiros aqui, né, normalmente joga o Vilalba pela direita, o Mel Garejo pela esquerda, curiosamente, Vilalba, a ficha dele fala que ele é canhoto, mas ele usa praticamente o tempo inteiro o pé direito, talvez ele tenha uma ambidestria muito boa, né, mas como ele é o batedor de pênaltis da equipe, até os pênaltis que ele bate também com o pé direito, né, e o Mel Garejo, sim, canhoto, joga pela esquerda, e muitas vezes eles trocam, eles invertem, né, mas muitas vezes a gente vê o Vilalba pela direita, e o Mel Garejo aqui na esquerda, a pé trocado, pra quê? exatamente pra ter o bate, né, pra cortar pra dentro e bater pro gol, então, quando a gente vê o Vilalba por aqui, é bater pra dentro, fazer a diagonal pra dentro, né, pra bater pro gol, e o Mel Garejo, quando joga por aqui, é a mesma coisa. Ali na frente, a gente deve ter o Oviedo, porque o Oscar Cardoso, né, o Taquara, tá fora, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, tem o Roque Santa Cruz, que é um substituto, né, mas é um jogador já de 41 anos, pouca mobilidade, ele joga em contextos bem específicos, né, então a gente tá apostando aqui na presença do Oviedo, ok? Esse é o nosso campinho, mas agora vamos lá, como que constrói o time do Libertar, né, como que é essa construção do Libertar aí, como que esse time sai jogando? Então, como eu disse antes, o esquema é quase sempre o 4-3-3, dentro de casa, é óbvio, né, como qualquer outra equipe aí, ele tenta tomar a iniciativa do jogo, tenta ser mais ofensivo, né, já fora de casa, o Libertar costuma privilegiar as transições, jogar mais no contra-ataque, é um time que se não tem pressão, né, ele tenta sair jogando normal, mas quando é pressionado, né, muitas vezes se complica, e acaba optando pela bola longa, então a gente tá vendo aqui, né, aqui é um jogo contra o Olimpia, né, o Libertar tá aqui de vermelho, e não tem pressão, pressão na bola, ele sai jogando, construindo por baixo, tranquilamente, né, jogadores aqui se associando, o volante próximo aos zagueiros, lateral de um lado, lateral do outro, faz uma saída mais sustentada, mas a gente tá vendo que o Olimpia tá esperando aqui com um bloco mais baixo, né, quando existe uma pressão maior na saída de bola, eles optam pela bola longa, e aqui eu já vou emendar com uma questão interessante, essa bola longa deles é perigosa, né, o Libertar utiliza muito o jogo aéreo, tanto na área adversária, e quanto nas bolas longas, nos lançamentos, porque tem o Cardoso, tem um metro e noventa e três, que não vai jogar, tem o Roque Santa Cruz, que também tem um metro e noventa e três, que não vai jogar, são jogadores muito altos, bons no pivô, e fazem aquela casquinha, né, então muitas vezes essa bola vem mais longa ali, da zaga, o centroavante aqui, faz a casquinha, pro Melgarrejo na esquerda, ou pro Vidalba na direita, que é até um pouco mais rápido, né, essa jogada foi aqui pra direita, mas nesse jogo não vai ter o Cardoso, talvez não comece com o Roque Santa Cruz, vai entrar o Oviedo, que é um pouco mais baixo, acho que tem um e oitenta e dois, mas faz bem o pivô, um jogador, as características, né, são as mesmas de Cardoso, o Roque Santa Cruz e o Oviedo, jogadores fortes, fazem bem o pivô, bons na bola aérea, então tomar cuidado, né, com essas ligações diretas, pra casquinha do centroavante, e ultrapassagem dos pontas, né, aqui dá pra gente ter uma ideia do 4-3-3, do Libertar em ação, né, principalmente quando sai construindo, com essa bola mais longa, ok? Então o Galo tem que ficar atento aí, em relação a isso. Em relação a organização defensiva, como se defende a equipe do Libertar? Geralmente se defende em 4-1, 4-1 ou 4-4-2, isso aqui é muito normal, né, toda equipe que joga no 4-3-3 geralmente se defende no 4-1, 4-1, em bloco baixo, às vezes varia pra 4-4-2, mas não pressiona muito a bola, não, só quando a bola entra dentro do bloco, né, aqui a gente tá vendo, novamente, o Libertar contra o Olympia, inclusive quem jogou essa partida foi o Oviedo, né, não foi o Oscar Cardoso, e aqui a gente tá vendo eles marcando aí no 4-1, 4-1, quando a bola entra no bloco, geralmente tem uma pressão maior, né, quando a bola tá circulando fora do bloco, geralmente essa pressão que o Libertar faz no portador e na bola é menor, e essa marcação pode variar também com o bloco baixo, a gente tá vendo aqui a altura do bloco a mesma, né, agora no jogo do Libertar contra o Guarani, muitas vezes sai alguém do meio, né, aqui saiu o Lescano, que é um jovem, subiu há pouco tempo da base, tem feito boas partidas, inclusive, então ele sai dessa linha, ele vem ajudar o Cardoso aqui nessa marcação, vem ajudar o centroavante, né, e o volante sobe e compõe a linha de 4, então muitas vezes marca também 4-4-2, tem essa variação aí, do 4-1, 4-1, para 4-4-2, isso também é muito constante, normal acontecer nos jogos do Libertar, depende muito, se sai alguém do meio pra ajudar o centroavante aqui nessa primeira linha de marcação, tá ok? Outra coisa interessante, né, como a equipe do Libertar se comporta nas transições defensivas, né, nos contra-ataques que eles sofrem, né, a transição deles, geralmente quando eles estão com o bloco muito alto, a transição deles é ruim, né, a recomposição deles é ruim, às vezes sobe os laterais e deixa a equipe bem vulnerável nos corredores, né, como a gente tá vendo aqui, um contra-ataque do Guarani, que não foi bem aproveitado, né, mas a gente tá vendo aqui os corredores extremamente vulneráveis, né, se fosse uma equipe com mais qualidade, o Guarani teria aproveitado essa oportunidade aqui pra concluir em gol, então no caso o Libertar que tá aqui com as suas cores tradicionais dessa vez, tava com o bloco mais alto, tava pressionando mais alto e acabou tomando contra-ataque exatamente pelos corredores, então pode ser algo que o Galo pode explorar, eu não acredito que vai jogar com o bloco alto, né, o Libertar, óbvio que não, mas eventualmente vai tentar atacar, né, e o Galo pode explorar as subidas dos laterais aí, se é que eles vão subir, normalmente as equipes mudam bastante as suas características, né, principalmente em Libertadores, em jogos contra adversários de maior qualidade fora de casa, mas pode ser que isso aconteça também, ok? Organização ofensiva, como que ataca, né, como que ataca a equipe do Libertar, né, então ele tenta chegar com mais jogadores na área adversária, né, mas é um time que tem mais dificuldade de criar pelo meio, né, mas chega muito pelos corredores laterais. O meio do Libertar é um meio que desarma muito, né, a gente tava falando das ausências aí do Cabaleiro e do Martínez, os dois que tem mais desarmes na equipe, então é uma equipe que marca bem, que desarma muito, mas tem dificuldade de construir, de armar pelo meio, então normalmente eles chegam pelos corredores laterais, principalmente com aqueles que eu chamei atenção, que eu já vou falar mais deles, o Vidalba pela direita e o meu garejo lá pela esquerda, né, pra centrar essa bola aqui pro centroavante. Como eu disse, o Cardoso não vai estar presente, mas essa mecânica que pode acontecer muito é contra o Galo, né, porque é uma equipe que deve apostar também nas transições ofensivas, né, já que a princípio deve jogar com o bloco mais baixo. Algumas vezes, os pontas, né, jogam por dentro, fazem a diagonal pra dentro, eles têm característica, né, tanto o meu garejo que tá aqui destacado aqui, porque ele vai marcar o gol contra o Guarani nesse jogo, quanto o Vidalba, os dois ponteiros, né, a gente observa que eles tão pisando na área, pisando na área por dentro, porque o corredor ficou pros laterais e muitas vezes os laterais sobem juntos, aquilo que eu falei, né. O Spinoza tá aqui centrando a bola, essa bola vai vir pro meu garejo, ele vai fazer o gol, mas o Pires tá aqui também observando, né, já bem aberto também, né, já quase no último terço do campo. Então as costas desses jogadores pode ser algo que o Galo possa explorar, embora aí fique aquela coisa, né, os caras não vão subir com tanta sede ao pote, como a gente tá vendo nessa imagem aqui, né, eu acho muito difícil isso acontecer nesse jogo de hoje, né, na nossa casa, né, a postura do Libertar com certeza deve ser outra, mas é um time que gosta de explorar bem as laterais do campo, né, tanto com seus laterais quanto com seus pontas, o Vidialba e o meu garejo, atenção nesses jogadores aí, ok? Falando nisso, né, destaques individuais da equipe do Libertar, os dois, o Vidialba e o meu garejo, os dois pontas, os dois ponteiros, o Vidialba, ele pode jogar tanto por dentro quanto por fora, ele é inclusive um pouco mais habilidoso, né, mais velocidade, né, ele pisa muito na área também, é um dos artilheiros da equipe na temporada, tem três gols, porque é o batedor oficial de pênaltis, né, desses três gols, dois, eu tenho certeza que foram de pênaltis, mas acho que foram os três de pênaltis, é o batedor oficial da equipe, muita qualidade na batida, né, e é o garçom da equipe também, é o líder das assistências, então o Vidialba, três gols, três assistências, é um cara que a gente deve ficar de olho, deve dar trabalho, né, as subidas dele, pela direita, e o meu garejo pela esquerda, também é um ponto, tem boa capacidade de gerar jogo, habilidoso, ele joga com a camisa 10, né, embora jogue mais aberto pela esquerda, mas também, pode jogar por dentro, pode jogar por fora, um cara que pisa muito na área, também é um dos artilheiros da equipe na temporada, né, meu garejo tem três gols, e aquilo que eu falei, muitas vezes eles invertem o lado do campo, né, eles podem jogar a pé natural, o Vidialba na direita, o meu garejo na esquerda, ou podem jogar a pé trocado, o que a gente fala, né, com o meu garejo indo para a direita, o Vidialba para a esquerda, para quê? Para eles cortarem para dentro, para ter a oportunidade do bate, né, da batida para o gol. Ainda no hall dos destaques individuais, né, eu trago aqui alguns desfalques importantes dessa equipe, primeiro, os dois meias volantes, né, Cabadeiro, Cabaleiro e o Martínez, o Cabaleiro é o cara que tem mais desarmes na equipe, e está fora já, acho que há duas partidas, contundido, né, Martínez também é o cara que tem, é o segundo jogador com mais desarmes na equipe, né, normalmente o Cabaleiro, quando joga os dois juntos, né, o Cabaleiro joga fazendo o primeiro volante, o Martínez um pouco mais à frente, então eles fazem muita falta naquilo que eu disse de que o Libertar é um time que marca muito bem, né, é um time que marca muito, que incomoda quando a bola entra no bloco, é um time que incomoda muito o adversário, mas esses dois vão fazer muita falta, porque boa parte desse marca bem do Libertar passa pelos pés deles, que são jogadores com mais desarmes na equipe. É lógico que existem outros, né, substitutos, e que também vão contribuir, mas é exatamente também por isso que a equipe arma pouco por dentro, né, porque esses dois jogadores que também contribuem na armação estão fora. E aí eu acho que a ausência maior, vamos dizer assim, é o Oscar Cardoso. A ausência maior, vamos dizer assim, é o Oscar Taquara Cardoso. Taquara é pelo tamanho dele mesmo, 1,93m, 39 anos, jogador bastante rodado, jogou um tempo na Europa, muito tempo lá em Portugal, bom por baixo, mas muito bom na bola aérea, como eu já tinha salientado antes. É o artilheiro da equipe na temporada, com 4 gols e uma assistência. Desses 4 gols, os 3 foram no clássico, contra o Serro Portenho, o Oscar Cardoso marcou 3 gols, mas se envolveu num acidente automobilístico lá, não machucou, mas não sei se isso tem a ver com a ausência dele, não foi divulgado, se teria alguma coisa a ver. O que foi divulgado é que ele não havia se machucado num acidente, mas é um de sol que é importante, que é boa parte do jogo aéreo, passa pelo Cardoso, ele tem muita mobilidade, apesar da idade, muito forte, 1,93m, como eu já disse, faz muito bem o pivô, é difícil tomar a bola dele. Um substituto é o Rock Santa Cruz, aquele Rock Santa Cruz, o eterno Rock Santa Cruz, que 41 anos já, então para esse jogo, fora de casa, com a equipe jogando talvez um bloco mais baixo durante boa parte do tempo, para o Cardoso, para o Rock Santa Cruz, perdão, ficar indo e voltando, eu já acho um pouco pesado, então quem deve entrar no lugar do Oscar Cardoso é o Oviedo. Também é um centro avanço que tem as características forte físico, ele é muito forte, faz bem o pivô, é bom na bola aérea também, não tem a mesma altura do Taquara e nem do Rock Santa Cruz, o Oviedo tem apenas 1,82, se eu não me engano, mas com certeza vai ser um substituto à altura para a equipe do Libertar tentar incomodar, tentar fazer alguma coisa em relação ao nosso galo, ao jogo de hoje. Eu queria pedir, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal do Fala Galo, ajude a turma, se puder dar uma força lá no Galo Amargo e se inscrever por lá também, a gente agradece muito. Libertar é a terceira força do Paraguai, o time mais vencedor e vitorioso do Paraguai, óbvio, é o Olimpo, três libertadores, duas recortes, é o time que nem tem mais títulos nacionais, depois vem o Serra Portem, não tem muitos títulos internacionais relevantes, mas é o segundo que tem mais títulos nacionais, e terceiro lugar, o nosso adversário de hoje, o Clube Internacional. Eu espero que a nossa análise aqui ajude a quem ainda não conhece, conhecer um pouco mais do nosso adversário de logo mais. Fica aqui, o meu muito obrigado, obrigado a todos que prestigiaram aí, estaremos de volta aí com novas análises dos próximos adversários, que o Galo faça um bom jogo e seja vitorioso, hoje é o que todos nós desejamos. Um grande abraço a todos e até.